Vamos falar hoje um pouquinho sobre as alergias. Já tem um vídeo aqui no canal, mas eu vou voltar a falar sobre esse assunto para atualizar. Muitas pessoas, olha, muitas mesmo me escrevem falando que estão com alergia das colorações, que já pararam de usar as colorações que contém amônia e continuam tendo alergia. Teve uma menina que me escreveu dizendo que tinha feito o uso de uma coloração que eu tinha usado ali no vídeo e ela estava dando um alerta para as outras pessoas que estavam ali e que, no caso, leriam a mensagem dela, que era para ter cuidado porque aquela coloração dava alergia, porque ela tinha ficado com a peça toda vermelha, coçando e coisa e tal. Claro, porque não precisava ela ter feito isso, né? Porque, na verdade, a alergia, ela vai dar se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem problema, né? Não é questão da coloração em si, tá certo? E eu vou ler aqui bem rapidinho agora uma mensagem que eu recebi em seguida. Eu vou, então, comentar isso e também vou contar o caso da minha sobrinha e o que a gente pode fazer nesse momento. Ediones Ramos Oi, você pode me ajudar? Estou com sério problema. Estou usando uma coloração sem amônia porque tenho alergia, mas agora até os com amônia, acho que ela quis dizer, até os com sem amônia, está me dando alergia. Já experimentei algumas marcas e continua me dando alergias. O que eu faço, gente? Preciso cobrir meus brancos. Se alguém souber de um produto que seja natural e possa pintar os cabelos brancos, agradeço. Uso a coloração 5.0 e oxigenada de 10 volumes. E então, minha querida Ediones, muito obrigada pela sua participação aqui no canal da Pretinha. Nós temos, então, diversos fatos relacionados aí à alergia. Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que ela é bem novinha ainda, ela não tem cabelos brancos, vai demorar muito ainda pra ter. Ela sempre coloria o cabelo dela, a gente já fez diversas vezes mechas e coisa e tal. E aí, de repente, ela começou a desenvolver alergia. Até então, era com coloração permanente. E daí, nós trocamos. Passou um tempo, ela queria dar uma escurecida naquele cabelo dela. Inclusive, eu tenho um vídeo com ela aqui no canal, tá? E eu escureci, neutralizando aquele vermelho do cabelo dela com tonalizante. Foi daí a mar, na época que eu usei. E mesmo assim, ela teve reação alérgica de novo, muito feio, que eu tô mostrando aqui pra você. Então, gente, não é só a questão de ser com amônia ou sem amônia. A amônia, ela até é uma vilãzinha, assim, no quesito estraga mais o cabelo do que um tonalizante, porque ela faz uma expansão, né? Ela incha o fio, enfim, ela dá uma rasgadinha como se fosse uma clorofila, né? Uma água sanitária numa roupa, né? Não, roupa branca, né? Ela dá uma estragadinha. Então, a amônia, ela faz mais ou menos isso. Mas não é a questão de amônia ou da amônia só que causa alergia nas pessoas. Muitas pessoas não têm alergia à amônia. Mas a primeira coisa que as pessoas pensam que é por causa da amônia. A principal substância envolvida em reações alérgicas relacionado a tinturas é o PPD, tá? Que por extensio quer dizer parafenil enodiamina. Mas ele é conhecido mais por PPD. Quando você lê ali na embalagem livre de PPD, é isso aqui, tá? Ele é o maior causador de alergias nas pessoas. Ele atinge aí uma porcentagem de 38 a 97% dos casos de alergia é o PPD, que dá, tá bom? Que causa essa alergia. A alergia, ela pode ser bem suave, como você colore e daí você começa a sentir coceira, coceira e coceira e coceira e não para de coçar o couro gabiludo. Isso é uma forma de sentir alergia também, um sintoma, né? E aí você começa a criar feridas, enfim, incha o rosto. Essa já é uma alergia mais grave. Agora, o cabeleireiro, ele trata da beleza de fora do seu fio. Depois que saiu do couro gabiludo, tá aqui aí o cabeleireiro cuido desse cabelo, do tom, do tratamento, enfim, de tudo. Agora, quando é um problema de sangue, quando é um problema interno, que a alergia é um problema interno, você tem que sempre procurar um médico. Procure um médico. Faz exames e veja o que é que está te ocasionando essa alergia. Porque na maioria das vezes também, quando não é da amônia, quando é uma coloração que é livre de BPD, e aí você tem igual. O que é isso? Na maioria das vezes é do corante, do tom que está sendo usado, que é aquela cor resultante depois que você fez ali no seu cabelo. Aquilo ali muitas vezes causa alergia nas pessoas. E as pessoas não se dão por conta disso. Tá por isso que é bom fazer exames. No exame, o médico, o dermatologista, vai te dizer do que é que você tem alergia. E aí sim você passa a procurar um produto que seja livre daquilo lá que te dá alergia. Uma das colorações que já foi testada, que é hipoalergênica, e ela já tem sido aprovada em vários testes e laudos necessários, né, exigidos pela Anvisa, para poder carregar a designação de produto hipoalergênico, a coloração Sense Color, ela é livre de BPD, livre de amônia, de rissorcinol, de pirogalol e perfume. Um produto natural, natural, sem química nenhuma, que cubra branco, eu não sei nenhum. Eu não conheço nada que seja 100% natural, que cubra os francos. O que eu tenho tomado já faz 4 anos é o ácido fólico. Na verdade, você tem que consultar o médico também e ver se você pode tomar o ácido fólico, que é uma forma sintética do folato, ou se você tem que tomar o metilfolato, que é a forma ativa do folato. E se der tudo certo para o teu organismo, você começa a ter menos cabelos brancos. Assim como eu hoje tenho bem menos cabelos brancos, porque se você assiste um vídeo meu de 2017, ali antes de começar a tomar, 2018 mesmo, era um horror o que eu tinha de cabelos brancos. Hoje eu tenho, mas está bem menos. E eu não vou conseguir acabar 100%, porque eu estou ficando velha, mas como ajudou. Então, também é uma coisa que eu posso indicar para você ir no médico e conversar com ele e ver se você pode tomar o metilfolato. Certo? Vai ajudar. E aí, se ele vai te dar alergia, alguma coisa, tem também, tem que ver com o médico. Eu nunca vi casos assim, porque tem muitos médicos aí no YouTube falando sobre o metilfolato e está tudo certo, né? Porque ele é apenas uma vitamina, que faz uma regeneração, uma renovação celular. E é por isso, então, que com o tempo pode nascer menos cabelos brancos e mais cabelos com o tom natural lá do seu cabelo. Certo? Um beijo no coração e tudo de bom. E aí, se você fornecimento, Legenda Adriana Zanotto